Patocar? Patocar, irmão! E aí, almoçou! Ah, calma! Ele quer a cabine de cabelo, Kurt Ó, galera! Tudo pra envergonhar satanás que se levantou contra eles. Ó, todo mundo aí pra se platizar. Glória a Deus! Ah, se o senhor chegou, já chega. Não tem apoio demais? Não, até ela tem projeção. Aqui um monte de gente morre. Um monte de velho homem fica tudo aqui. É um monte. Aqui tá mó alto, né? Só que lá vai ficar próximo. É, que é legal. Massara! Mega Sara! Mega Sara! Sarinha! Sorria! Você está no BolaTV! BolaTV! Genérico! Tem gente que vai se empolgar nesse balão aqui, viu? Coloca pra lá, isso aqui você não gosta de falar. Não tem uma coisa que faz mais! Deixa só passar de mim aqui. O que que eu ia falar pra você? Carreto! 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 É o Vitão lá da célula, pode ir embora. Vamos tomar também, vamos. Que Vitão, quem quer? É esse? Então é... Tá célula sua? Tá, saúde, manda bala. É o Vitão lá da célula, não tosse o Lamórcio, não tosse. É uma fé. Gratadio! Senhor nosso Deus, o Pai, nós sabemos que cada vida que eu glазte o tempo, da minha história aqui na Rio de Janeiro damos graças que o teu nome tem sido glorificado te agradecemos por ter a proteína que é em resposta, meu Deus, ao seu grande amor, aos meus filhos e a gente descendo essas águas para meu Deus definitivamente, em nome de Deus e deixando todas as velhas para trás e se devolvendo para aquilo que eu deixo pela frente, por isso que eu não posso te dizer nada, mas não posso te dizer nada que eu vou te dizer nada e não posso te dizer nada eu gosto de me dizer nada amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.